Malavita com o vereador Humberto Bombeiro. Boa tarde a todos, quero saudar mesmo em nome do nosso ministro de Santana, saudar todos os colegas vereadores, a toda a população que me presença, os professores, os inativos, os secretários, a população inteira. Saudar também os colegas, os secretários da Rádio Cultura, os secretários do Póximo Ano. E ao presidente, eu concordo aqui com tudo o que foi dito e sei que está faltando transparência mesmo no município, porque a gente fecha o melhor do nosso município. Mas, então, deixaram a desejar. Hoje a gente tem aí duas, não estão cheias de lixo, mas sempre voltei nos projetos, mas voltei pelo bem do povo. Não voto por dinheiro, nem voto porque sou a prefeita, já fui, mas não sou mais. Não vou entregar a mulher, vou entregar a mulher, vou entregar a mulher. Quero aqui dizer que estou junto com vocês a defender, vocês professores, vocês inativos. Vamos à luta e podem contar comigo. Eu tenho certeza que estou aqui, como vereador, porque estou como vereador, mas não sei até quando, porque aqui a gente, tudo o que faz é criticado. Se faz, é criticado. Se não faz, também é criticado. Sobre os agentes de saúde, eu só estou vendo aqui, que tinha sempre tirado o dinheiro dos agentes de saúde, entrei em contato com o Neto e falei com ele, mas por que você vai tirar esse recurso? Esse recurso, isso é para comprar material, incentivo dos agentes. Ele até respondeu, disse, não, mas agente, não, eu tenho conhecimento porque eu sou agente de saúde, não sou agente de saúde no município, mas tenho conhecimento, está claro, sei quem são os agentes de saúde, o que eles fazem, o que eles trabalham, o que eles representam nas comunidades deles. Eles precisam de material para trabalhar, eles precisam de ajuda para se deslocar. E eu sei que entrou no incentivo, e o incentivo não foi comprado material, não foi repassado para ele. E isso é um direito que eles têm. Por isso que eu pedi que retirassem, e deixassem esse dinheiro que é deles. Quero dizer aos colegas regiadores, que faz parte da base do governo, vamos ter mais transparência, não vamos fazer picuinha, nem ficar cobrando ela, como estão cobrando, para demitir o pessoal que votaram ali, porque votaram nela também. E se vocês querem o cargo, eu acho que vocês também têm que pensar no povo, que vêm de cá, mas não, é queremos cargo para a família. Isso aí, se que deviam enxugar a maca, agora não, querer um cargo que é de uma pessoa, para dar um próprio familiar. Isso aí, eu não concordo, me desculpe, mas isso está acontecendo. Eu quero dizer também, que ela, como já mandou várias vezes me procurar, eu não, eu vou aqui, e estou do lado do povo. Ela já passou, eu sei que o que tiver que trabalhar, é benefício do município, é benefício da população, eu estou junto, para trabalhar pelo povo, não por ela, porque o povo merece. Quero dizer aqui, que esse, as coisas não estão boas, mas como tem esse suplemento, eu fico agora, e olhei ali, tem 290 mil, para o casano. Se isso não for aprovado, já não estão pagando, as coisas não estão andando. Não é porque, eu estou contra ela, mas eu estou do lado do povo. O que foi benefício do povo, deu foto. tem 140 mil para limpeza, e a gente não votar, a rua vai ser limpa, porque o milho está tomando em conta, na cidade. Isso é uma verdade. Eu tenho aqui também, um colega vizinho, que estava aí, que faz o trabalho de esporte, vivi aqui, a NET, foi colocado, um recurso aqui, para fazer o campeonato municipal, que eu sei, eu gosto, como o meu amigo, o esporte Ardeiro, só sair, a gente sempre, trabalhou junto aqui, com o esporte, está colocado aqui, eu também não posso ser contra, uma coisa que é para o esporte, que sempre eu defendo. E vocês, podem contar comigo, para o que der, que é, todos vocês, servidores, inativos e ativos, todos os professores, e eu também, agradeço a vontade. Obrigado.